Estamos de volta conversando sobre um assunto que às vezes não é muito legal não, né? Rejeição, porque ninguém gosta de ser rejeitado. Mas o nosso querido amigo psiquiatra, doutor Fábio Martins, está ajudando você, respondendo suas perguntinhas, pode abrir o coração, mas também prestar atenção nesse toque da sol. Que eu não rejeito nunca quando tem na mesa, jamais, ainda mais tarumã. Arroz com feijão, uma combinação deliciosa e consagrada pelos nutricionistas. Alimentar e cuidar bem de quem a gente ama é o grande objetivo do feijão e arroz tarumã. São valores passados de pai para filho, de família para família, de geração para geração. Por isso a tarumã trabalha para oferecer qualidade, praticidade e muito sabor nos momentos mais gostosos do nosso dia a dia. E todos os dias o feijão e arroz tarumã estão presentes às mesas das famílias da região, levando sabor, saúde para a nossa gente. Feijão e arroz tarumã, Luquinha, esse é o verdadeiro sabor da comida brasileira. Olha só, a gente recebeu essa pergunta de vídeo, o coração da gente até ficou triste hoje de manhã. Olha só. Quando a gente mora com a família na parte de baixo, é idoso do quadro de risco, afastado do serviço e está sendo desprezado pela família, mora na parte de cima, não é de hoje. Qual a consequência psicológica ou tem que procurar a delegacia do idoso ou uma psicóloga? Qual o melhor caminho ou mudança de endereço? Eles praticamente nem descem para ver como é que está a minha situação aqui. Estou vivendo isolado. Não é uma situação única, viu? Infelizmente, não é só o senhor que passa por isso, né, doutor Fábio? Justamente na terceira idade, os idosos que precisam de tanta atenção, de tanto reconhecimento. Agora, a gente precisa tentar entender como é que essa situação chegou a esse ponto, né, Sol? Porque essas situações normalmente não começam do dia para a noite. E o ideal é a gente tentar corrigir esses pequenos desentendimentos à medida que eles estão começando. Porque uma coisa que a gente precisa saber é qual é o meu papel nessa rejeição. Será que eu estou contribuindo de alguma maneira? Será que eu estou sendo intransigente? Será que eu não estou respeitando o limite dos outros? Será que eu estou quebrando a confiança? Será que eu estou sendo uma pessoa que, de alguma maneira, avança muito o sinal? Ou é muito grosseiro? E, às vezes, não percebo ou acho que as outras pessoas têm a obrigação de me aceitar exatamente como eu sou? Porque a gente não precisa mudar a nossa essência. Mas existem pequenas mudanças de comportamento que a gente pode assumir no nosso dia a dia para melhorar a convivência. Em relação a esse senhor, eu diria que não dá para a gente forçar ninguém a nos amar. A gente precisa tentar entender o que está envolvido e tentar abrir o coração, assim, como é que a gente pode melhorar o nosso relacionamento. Porque, assim, não adianta agora eu chamar, por exemplo, a polícia, né, só se eu estiver sendo maltratado ou só se as pessoas não estiverem me deixando passar na felicidade. Mas amor e carinho é uma coisa que é cultivada e é cultivada mutualmente, ou seja, cada um tem que fazer a sua parte. Então, o pior é, quando eu estou me sentindo rejeitado, eu fico amargo, eu fico agressivo e eu tendo a afastar ainda mais as pessoas. Então, a minha dica é, tente agir com gentileza e tente pensar o que eu preciso dar para o outro, que não fere os meus princípios, mas que, de alguma maneira, pode me tornar uma pessoa um pouco mais amável, que as pessoas tenham vontade de ficar ao meu lado. Se não for a família, você pode dar essa gentileza para alguma outra pessoa, porque se a gente for amável só com a gente e com os outros, sempre vai ter alguém querendo ficar do nosso lado. Mas se a gente estiver amargo com todo mundo, a gente também vai alimentar essa rejeição e vai fazer com que as pessoas se afastem da gente e a gente só olha para o outro e não para para pensar. Mas olha, mesmo que eu não tenha começado a rejeição, como é que eu estou respondendo a isso? Pois é, tem um ditado, se a montanha não vai ao Maomé, Maomé vai até a montanha. Quem sabe o senhor mudar e subir para procurar os filhotes também, a reação dele seja diferente, hein? Vou fazer uma perguntinha aqui também, que tenho um querido querendo saber como que a pessoa, doutor, sabe se ela realmente está sendo rejeitada ou também é algum tipo de menindre, ou a pessoa está carente e acha que é rejeição e não é. Ela cria toda aquela situação na cabeça dela. Olha, a gente está sendo rejeitado o tempo todo. Vamos combinar aqui que pequenas rejeições a gente está sofrendo o tempo todo. A gente não é amável a ser o tempo todo. Agora, se isso começa a se repetir, ou se a gente está insistindo em alguma coisa que não tem como dar certo, e a gente não está mudando as estratégias e fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos resultados, e aí esperando que o outro mude, aí o problema está com a gente. E aí a gente... Porque ninguém é obrigado a gostar da gente, Sol. É verdade. Mas, por exemplo, se a Sol não me cumprimentou um dia, eu posso pensar, pode ser o problema da Sol, o problema não está comigo. Ela, de repente, está passando por alguma dificuldade. Mas, se isso começa a repetir, e eu tento dar o melhor de mim, e a outra pessoa não retribui, eu preciso pensar, não dá mais para investir aqui. Eu estarei aberto quando a pessoa quiser me procurar, mas eu me amo, e eu preciso deixar que as pessoas que têm amor para me dar, que elas cheguem até mim. Porque se eu ficar insistindo nisso, eu vou afastar até as outras pessoas também. Exatamente. Bom, daqui a pouquinho a gente volta com mais rejeição, né, Luquinha? Mas agora a gente dá um toque, um alerta, porque o novo estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, apontou que crianças podem ser fortes transmissoras do coronavírus, mesmo sem estar doentes. A descoberta pode mudar o protocolo de volta às aulas, porque a carga viral nas crianças pode ser mais alta até do que dos adultos internados na UTI. Então, fica esse toque para você em casa, viu? Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre rejeição, mas agora aquele momento tão gostoso de carinho. Oi, boa tarde. Queria desejar uma ótima semana a todos, um ótimo programa e um abração para vocês. Beijão, tchau, tchau.